Salve, torcida colorada! Tudo belezinha? É o Vovô Colorado chegando com mais um vídeo nesse domingão, dia de jogo de Inter e Atlético Goianense. E um dia após, a derrota lá do co-irmão para o nosso Bahia e o xilique, né? E o xilique depois do jogo. Mas isso é assunto para outro vídeo. O assunto que eu trago aqui para vocês hoje é referente ainda à CPI da manipulação. Pois é, eu vou trazer um vídeo para vocês aqui, no qual o presidente da CPI, o Cajuru, declara que realmente eles identificaram uma manipulação no VAR, no vídeo do VAR. Vídeo do VAR foi editado em um jogo de futebol. É, num possível pênalti e num possível impedimento. Vou trazer para vocês depois da vinheta. Beleza, pessoal. Então, vamos lá. Mas antes, já vou lembrando-vos. Ativa o sininho, né? Depois de inscrever-se no canal. Tem muita gente que se inscreve e não ativa o sininho. Então, inscreva-se no canal, ativa o sininho e deixa o likezinho. Nós já estamos com quase 6 mil. Estamos ali pertinho. Chegando aos 6 mil inscritos, dia 1º de maio, o vovô vai fazer o sorteio da camisa oficial do Inter. Para inscritos, ok? Então, todos aqueles que estiverem inscritos até o dia 1º de maio vão concorrer a uma camisa oficial do Inter. Essa nova, né? A vermelha, com mangas brancas, da Adidas, ok? Mas vamos lá ao assunto do vídeo, então. Vou trazer um videozinho aqui da declaração do presidente da CPI. Depois nós comentamos sobre o Carlos. Presidente da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, o senador Jorge Cajuru, revelou que imagens trazidas por John Textor, dono da SAF do Botafogo, atestam um crime cometido pelo VAR, no Campeonato Brasileiro de 2023. Ele não informou qual o jogo em questão, mas disse que o vídeo é escandaloso e deu pistas, prometendo revelá-lo em breve. O VAR cometeu um crime, ele editou um lance de impedimento e outro de pênalti. Editou é por opção ou não? Editou. Portanto, ele mostrou para o Brasil algo que não era verdadeiro. Eu não tenho, infelizmente, direito de falar o jogo, mas é da Série A, do Campeonato Brasileiro e de time grande de Rio e São Paulo, de 2023. A imagem que ele mostrou para nós é escandalosa, não tem como discutir. E é clássico, não é jogo comum. Pois é, aqui não fala o nome dos times, né? Só fala que foi um jogo entre um time do Rio e um time de São Paulo. E um clássico, né? Dois times grandes, onde o VAR foi manipulado, né? O vídeo do VAR foi editado. Eles já têm prova disso. E quantas coisas mais irão aparecer? Porque a recém é só o começo da CPI, né, gente? Começou essa semana, tem muito mais coisa para ser vista. Então, assim, ó, mais do que nunca a gente comprova que realmente o brasileirão tem manipulação. E a gente sabe disso, né? Nós, colorados, sofremos na carne isso em anos passados, em anos anteriores, não muito longe. Beleza? Bom, mas depois disso, depois disso, ou no mesmo dia, na sexta-feira, o STJD resolveu, então, fazer o julgamento do Testor, que já havia, né, estava vindo assim, adiado e adiado, e resolveram fazer já nessa sexta-feira. Quer dizer, o STJD está correndo. Está correndo quanto tempo aí, né? Está parelho ali com a CPI. Vamos ver aqui em relação ao julgamento do STJD. O pleno do STJD decidiu, então, que João Terça, o dono da SAF do Botafogo, precisará cumprir 45 dias de suspensão e pagar uma multa de R$ 100 mil pelas declarações dadas após a partida contra o Palmeiras, no Brasileirão do ano passado, né? Vocês lembram, né? Botafogo e Palmeiras, a gerada do Palmeiras em cima do Botafogo. Por maioria, os auditores do tribunal, né, após dois adiamentos, o julgamento foi, então, finalizado e dado essa pena, né, essa decisão, essa sentença, que ele vai precisar cumprir 45 dias. Mas ele já cumpriu 28 dias, né, em uma suspensão preventiva já no final do ano passado. E agora vai precisar completar o restante da pena, que é um total de 17 dias, mais ou menos, aí. Ele foi denunciado, o testo, né, nos artigos 243F, ofensa à honra, e 258B, invasão de campo. Este segundo gerou uma discordância por parte da defesa, né, que alegou que o americano tinha o direito de estar à beira do campo ao final do jogo por ser o principal dirigente do alvinego. No total foram 30 dias pelo 243F e outros 15 pelo 258B. Pois é, gente. Então, como vocês estão vendo, né, já então na sexta-feira o STJD resolveu fazer o julgamento e dar a sentença para o testo. É, gente, a coisa está ficando feia, ficando comprovada essa manipulação. Depois disso, ainda na sexta-feira, mais tarde, o testo deu uma entrevista para a rede de TV, né, para o fogão, né. Eu tenho aqui os vídeos, mas é bastante longo, vou deixar para uma outra oportunidade, senão esse vídeo vai se alongar muito. Mas o objetivo do vídeo era esse, é trazer aqui que realmente a CPI já constatou que houve, né, manipulação no VAR, houve edição no VAR, e o STJD correu para fazer o julgamento do testo o quanto antes possível, fazendo assim uma, né, uma disputa paralela, assim, uma contra-ofensiva, né. Beleza, pessoal? Então não esqueça de deixar o likezinho, inscreva-se no canal e ativa o sininho para o vovô. Beleza? Bom domingo a todos. Fui!